Pensa num paciente que apresenta um quadro chamado cetoacidose diabética. Vem comigo, porque agora só teoria. Prezada é teoria. Fisiologia, fisiologia. E a prática? Deixa eu te contar. Não sei se você está presente, mas uma das complicações mais temidas do diabético a curto prazo, não a longo prazo, sim, ah, diabético vai ter retinopatia diabética. Isso aí demora. É importantíssimo o cara ficar cego. Diabetes é uma das principais causas de cegueira. É a primeira causa de cegueira, sabia? Diabetes. Mas isso é cinco anos depois que o cara desenvolveu diabetes que ele vai ter problema na retina. Nem todos, mas cinco anos. Agora, a curto prazo, se esse cara descompensa ali no diabetes, ele está com a glicemia de 300, 350, 400 de glicemia, 500. Esse cara entra num quadro chamado cetoacidose diabética. Pensado, o que tem a ver com respiratório? Tudo. Tudo. Presta atenção que tem tudo a ver com respiratório. Não vou te explicar agora cetoacidose diabética, porque dá uma live. Inclusive, eu já fiz uma live aqui, não fiz, Leão? É que são 40 lives, já. Já devo ter feito aqui. Dá pra fazer uma live só de cetoacidose diabética. Mas deixa eu te contar. Grosso modo, fazendo de uma história longa, curta. O paciente que é diabético, ele tem uma glicemia muito alta, muito alta, 300, 400, 500 de glicemia, o corpo começa a produzir glicose, utilizando gordura, começa a produzir corpos cetônicos, que são substâncias ácidas. Então, o diabético começa a produzir ácido, com essa glicemia extremamente elevada. Então, ele entra no quadro chamado cetoacidose. E o pH começa a diminuir. O pH dele começa a diminuir, diminuir, diminuir. O sangue dele vai ficando mais ácido. Por isso que chama cetoacidose. O cara que tá em cetoacidose, o que que acontece? Custe o que custar, o seu corpo tenta sobreviver, se adaptar. E aí, o cara tá ficando com o sangue muito ácido, por causa do diabetes. O problema é metabólico. O problema é metabólico. Tô chascando ali, ó, com o problema metabólico. O sangue tá baixando cetoacidose diabética. O que que acontece? Beleza? Ele começa a ter um padrão respiratório diferente. Ele começa a hiperventilar pra eliminar mais CO2. Então, respirando... Ele começa a hiperventilar pra mandar mais CO2 embora. Por quê? O CO2 é ácido. Lembra que o sangue tá ácido por causa do diabetes? Ele tá no cetoacidose. O diabetes abaixou o pH do sangue. O sangue tá ficando ácido por causa do diabetes. O corpo tenta compensar como? Na respiração. E aí, esse cara, você vai ver ele ventilando... Hiperventilando com uma respiração. O problema é de acidose. Cetoacidose. E ele compensa com a respiração. O paciente na cetoacidose diabética, ele pode apresentar esse padrão respiratório. Chamado respiração. Cusmaú. Olha que loucura, apresados. Nessa respiração, ele hiperventila. Ó. Ó o padrão respiratório. Ó. Olha lá. Olha. Porcadaria. Ó. Ele tá hiperventilando. Então, o paciente tá hiperventilando. Pra quê? Pra eliminar CO2, porque ele tá num quadro de acidose. Certo? Essa respiração é típica dos quadros de cetoacidose diabética. E se chama respiração de Cusmaú. Pancadaria. Pode marcar essa, se você não conhecia. Respiração de Cusmaú, o paciente hiperventila. Vou colocar de novo aqui pra você ver. Na respiração de Cusmaú, existe uma hiperventilação. Por que ele está hiperventilando? Pra eliminar CO2. Então, isso acontece com muita frequência. Na cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética. O pH tá baixo. Porque o corpo tá usando lá. O corpo tá usando gordura pra produzir glicose. Tá baixando o pH. E o sangue tá ficando muito ácido. O corpo custe o que custar. Quer se virar. Quer mandar aquele ácido embora. Então, ele tenta compensar pela respiração. Pela hiperventilação. Ele tenta compensar mandar aquele CO2 embora. Então, esse cara, ele tá entrando ali em um quadro de cetoacidose. Certo? Ele tá entrando numa acidose metabólica. O problema é metabólico. É do diabetes. É da cetoacidose. Ele tá numa acidose metabólica. Que ele tenta compensar com a respiração. Às vezes, você pega uma gasometria desse paciente. E o pH, você vai ver que o pH tá normal. Vai, olha, o pH tá normal. Nossa, o pH tá normal. Como o pH tá normal se ele tá com esse quadro de cetoacidose? Porque ele compensou. Ele compensou com a respiração. Olha só. Fez um tampão respiratório. Pancadaria. É o sistema respiratório atuando para regular o pH sanguíneo. Pancadaria. Marque essa. Tome nota. Não esqueça. Porque isso aqui é associação de teoria, fisiologia com a prática clínica. Tamo junto?